O distrito de Porto Marinho, situado às margens do Rio Paraíba, no município de Cantagalo, região serrana do estado do Rio, guarda um verdadeiro tesouro, o arroz anã, cereal de origem desconhecida que ao longo dos anos foi se misturando com outros tipos de arroz e se transformou em uma versão ímpar. Recentemente, o arroz anã está na lista de potenciais indicações geográficas no Brasil, ou seja, título de produto característico do local, com identidade própria e qualidade única. Os mistérios desse arroz você descobre no Rio em Foco, que começa agora. Hoje eu recebo a chefe embaixadora da Cozinha Brasileira do Senac RJ, Tereza Corção, e o chefe da Divisão de Política e Desenvolvimento Agropecuário do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Celso Merola. Conta um pouquinho para a gente sobre as características desse arroz, o que ele tem de tão especial e diferente. Então, eu estou tão apaixonada pelo arroz anã que agora é meu travesseirinho aqui, olha. Ele é... Bom, aí as características em termos de gastronomia, ele não tem assim... Como ele é um produto base alimentar, ele não é uma proteína, ele não é um coadivante na mesa, ele é sempre um acompanhamento. Se você não tiver a dica de que ali tem um arroz diferente, talvez passe batido quando você está com vários outros pratos. Quando você vai ter um prato, um jantar, que você vai fazer um arroz, uma coisa que vai servir o arroz como um acompanhamento, ou quando ele for uma parte de uma receita principal, como a gente teve várias receitas aí desenvolvidas, eu acho que as pessoas começam a perceber que ali tem uma coisa diferente. Ele tem as características que foram analisadas. Ele tem um aroma, ele tem um perfume, né? E isso depois foi comprovado, aí o Celso vai poder falar melhor do que eu, foi comprovado a parte do DNA da origem desse arroz sendo asiático, que é o lugar onde os arrozes são mais perfumados, tipo arroz basmati, arroz jasmin, então tem essa questão do perfume. Tem uma questão que foi engraçada, que a dica que me deu foi o pessoal de lá, e realmente eu não tinha detectado e depois passei a prestar atenção, que é o seguinte, ele é um arroz que tem uma textura diferente dos outros arrozes. Ele é macio e, ao mesmo tempo, ele não gruda tanto. Então, você consegue fazer um arroz soltinho, mas, ao mesmo tempo, é um arroz que o grão é muito macio. Tanto que a dica que me deram é o seguinte, quando ele esfria, ele não fica duro. Então, em geral, o arroz, aquele arroz de vez, é o arroz que você depois vai ter que botar um pouco de água e tal. Ele não, ele se mantém super bem, tanto que uma das receitas que foi desenvolvida no Senac foi a salada de arroz anã, que ficou uma delícia, porque é um arroz que se presta a muitos preparos. A gente depois vai poder voltar nesse assunto. Mas é assim, é o xodó. E o problema é o seguinte, eu acabei de dar um para uma amiga minha, para ela provar, e ela falou, onde é que eu compro? Eu falei, bom, isto é uma segunda etapa, vamos por parte. A primeira vez que eu escutei esse nome, o arroz anã, foi pelo Celso Merola, que é um descobridor das maravilhas do Rio de Janeiro. Acho que ele tem a memória de tudo o que está acontecendo e das peculiaridades dos produtos, do que é produzido no campo, no estado do Rio de Janeiro. Celso, conta para a gente um pouquinho sobre o trabalho do Ministério da Agricultura em relação a essa cultura do arroz anã. Como é que vocês atuam lá na região? Então, para o Ministério da Agricultura, esse trabalho com fomento, com apoio ao desenvolvimento é parte do trabalho que a gente executa no dia a dia. E a gente, para você ter uma ideia, eu tenho 40 anos de agricultura do Rio de Janeiro, e eu não conhecia o arroz anã. Eu ouvi falar e fiquei encantado, porque, como a Tereza falou, quer dizer, é uma comunidade que preservou material que eles cuidaram, eles cuidaram da semente, quer dizer, o estado não participou desse processo, foi o próprio produtor. E essa característica dele, quando você tem contato com ele, o pessoal acha que é um erro de concordância, como você fala, arroz anã. Mas, na verdade, é porque é uma variedade anã. O pessoal que plantava arroz tinha problema com acamamento, quer dizer, o arroz crescia muito, aí, quando chovia, ele acamava, então, perdia muita coisa. Então, isso nos anos 60, houve uma introdução de materiais, principalmente com a Revolução Verde, esses centros mundiais de cereais, o centro de arroz nas Filipinas, centro mundial, e o Brasil trouxe algumas variedades para testar. E essa variedade anã se adaptou muito bem à região. E o pessoal pegou essa semente. Então, a gente sabe que é uma variedade oriunda do Centro Internacional de Arroz, lá nas Filipinas, mas a gente não sabe que variedade é. Então, o próprio Embrapa, a gente já mandou as sementes para lá, o pessoal entende que é um arroz, como a Tereza falou, aromático, característica do arroz asiático e tudo, mas a gente não sabe exatamente qual é a variedade. E foi guardado pelo produtor. Então, isso é extremamente importante, é você resgatar uma tradição da agricultura que era guardar a semente, cuidar da semente. Então, a gente ficou encantado desde os primeiros contatos. E aí a Tereza, inclusive, já tinha isso antes da gente, ela já tinha recebido o material, ela já estava... E a gente começou a participar, participamos do diagnóstico que foi feito, e estamos tentando se aproximar mais da comunidade, tem muita coisa para ser feita, isso é só o início. Isso que a Tereza falou é verdade, eu também trouxe muito material, muito, algum material, e passo para as pessoas, e as pessoas ficam, onde eu compro agora? Agora eu quero, me consegue mais. e a gente tem dificuldade porque ainda não entrou no sistema de produção, de fornecimento, que é uma coisa que vai levar um tempo para acontecer. Hoje, a gente pode dizer que é uma agricultura, quer dizer, que é uma cultura de subsistência ali na região, ou ela já... Enfim, já é possível trabalhar um pouco mais, principalmente, essa questão da destinação para o mercado? Eu acho que dá para nós dois batermos uma bola, a gente faz parte de um grupo de Zoom, Geisa, que se encontra desde 2020, na pandemia, esse grupo com a impossibilidade, porque quando eu recebi o arroz, eu ainda estava no navegador, ainda tinha o restaurante, então sempre tem esse movimento, que as pessoas trazem o arroz para alguém de restaurante, para ver se o restaurante divulga, e se com isso abre o mercado de restaurantes. E eu tenho hoje uma posição super polêmica em relação a isso, que eu acho que é interessante a gente falar aqui daqui a pouco, se não for agora. Mas, assim, porque o que a gente vê no mundo, Celso, quero muito te ouvir também a respeito disso, é que existe uma questão que é a soberania alimentar e a segurança alimentar, capacidade dos povos de produzirem aquele alimento que vai fazer com o seu sustento e a sua segurança. Foi o caso do arroz anã. Então, assim, 90% do que eles plantavam, estou chutando aqui um número, a gente fez pesquisa, o Sebrae apoiou o tempo todo essas pesquisas, mas eu não sei, em torno dessa proporção, era apenas para o consumo próprio. inclusive quando foi feito o trabalho do Sebrae de pesquisa sobre o desejo deles de comercializar, teve produtor que disse eu não quero comercializar, eu só quero poder plantar e que a minha família e os meus amigos e as pessoas em volta comam. Então, eu acho que aí, sabe, Geisa, é o ponto nevrálgico da questão, porque a gente vê no mundo inteiro produtos como abacate, açaí, um monte deles, que faziam parte da cultura local e que eram da soberania alimentar e da segurança alimentar e que, a partir do momento que faz essa transição para a comercialização, eles acabam encarecendo para o público local e eles acabam, às vezes, até entrando em extinção para o público local, porque o tal do valor agregado da exportação é maior do que o que eles conseguem pagar internamente. E eu acho isso um problemão. Então, todos esses projetos de fomento são superimportantes para poder melhorar a vida dos produtores da agricultura familiar e pescaria familiar e o extrativismo também, mas eles correm esse risco. Então, se, ao mesmo tempo, não for feito um reforço de consciência deles de que o mais importante continua sendo a segurança alimentar deles, a coisa se perde. Então, não é, Celso? O que você acha? Não, concordo. Concordo plenamente com você, Tereza. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado a lidar com isso. Eu acho que o grupo tem se preocupado com isso, não é, Tereza? De evitar um oba-oba muito grande, uma história... porque tem muita coisa para se aprender ainda, quer dizer, tanto com relação às próprias técnicas de produção, que eles... É bem... Em alguns casos, é bem primário, eles não usam algumas técnicas agrícolas mais evoluídas e tudo, porque não têm acesso mesmo. Alguns têm, outros não. Então, tem muita coisa interessante, por exemplo, eles trabalham, eles fazem trabalho conjunto, eles trabalham junto, eles se juntam para plantar, eles se juntam para colher. Então, isso é uma coisa extremamente interessante da comunidade, dessa vivência deles, os mutirões que eles fazem. Isso é uma coisa que a gente, no dia a dia, com a agricultura familiar, a gente tem uma dificuldade enorme de implementar, e eles já fazem isso, eles trocam entre eles o trabalho por arroz, eles trabalham numa época, numa área, numa outra área. Então, tem muito isso, que tem que ser de forma muito cuidadosa por parte do Estado de entrar nisso. Então, eu concordo com a Tereza, que, inclusive, tem toda uma expectativa em relação a esse arroz. A gente sente isso, as pessoas procuram, perguntam, e a gente, quando que eu vou ter esse arroz para comprar no navio? Não sei. Isso é uma coisa que a gente vai ter que entender como isso vai se dar e tentar interferir pouco. Não pode interferir muito. A gente, eu acho que tem um papel do Estado que é fundamental, que é de ater, que é dar assistência técnica para eles, tentar suprir algumas coisas que acontecem, por exemplo, perdas, perdas por... A gente tem um caso interessante, que é o ataque de pássaros na época da colheita. Como lidar com isso? E não provocar um impacto sobre a fauna local. Eles vão ter que tentar saber como conviver. Eles até hoje convivem muito com isso. Outra questão são as perdas de pós-colheita. Toda aquela questão de os cuidados, a secagem, o preparo, as máquinas. Tudo isso são coisas que acho que tem um papel importante da extensão para se fazer aí. E que, na verdade, vão envolver outras instituições. A gente vai continuar conversando sobre isso no próximo bloco. Então, não saiam daí. Rio enfoca aqui política, economia, sustentabilidade e caminhão juntos.